Fala galera, sou o Jornal da Cartos, estou aqui com o Renault Logan, esse carro vem com Midianave, vou mostrar para vocês aqui o que a gente fez. Instalação de TV digital, a TV digital funciona aqui pelo comando de volante, que troca os canais pelo comando de volante, mantendo toda a parte original do carro. Instalamos também espelhamento de celular, também instalamos uma câmera de ré. Tudo isso no Midianave, mantendo todo o sistema original do carro, mantendo o comando de volante, sem corte de fio, mantendo toda a garantia do veículo. Isso é mais um trabalho da Cartos, galera, valeu, um abraço!